Me ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão mega e distraído Eu não sei porque eu tô doida pra sentar Bota na bota na boca e começa a chupar Ela passa na cara pra se lambuzar Bota na bota na bota na bota na boca Bota na bota na boca e começa a chupar Ela bota na boca e começa a chupar Ela passa na cara pra se lambuzar Bota na bota na bota na boca e começa a chupar Ela passa na cara pra se lambuzar Vem jogando a bunda, sarra devagar Quantas vezes falei não quero namorar Você percebeu que a batata não dá Esse é o jeito, então tem que se conformar Nossa amiga eu vou sarrar, você vou sarrar Tem pica pra todas, não precisa brigar Nossa amiga eu vou sarrar, você vou sarrar Tem pica pra todas, não precisa brigar Nossa amiga eu vou sarrar, você vou sarrar Tem pica pra todas, não precisa brigar Bota na bota na bota na bota na bota e começa a chupar Ela passa na cara pra se lambuzar Sabe que o louquinha não é de perdoar Sabe que o doza brinca não é de perdoar Vai, 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 te botar pra mamar Vai, 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 te botar pra mamar Vai, 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 te botar pra mamar Já tá jogando, vou sarrar, eu vou ser voz a raiz Nem fica pra todas, não precisa brigar Moleque ruim, DJ do Zab Vai, 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 vai